Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, muito obrigado por estar acessando esse vídeo e já pedindo pra você logo no início pra se inscrever no canal e deixar o seu like. Gente, eu tô aqui de novo pra fazer um vídeo cortando o meu próprio cabelo. Como vocês podem ver, eu tô usando ele um pouco alto e eu queria continuar usando ele alto, certo? Então o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá usando um pente 3, pessoal. Eu vou tá passando um pente 3 no meu cabelo, certo? Como o pezinho já tá praticamente desenhado, que eu pedi pra minha esposa desenhar, não vai precisar eu fazer acabamento nos pezinhos, talvez aqui embaixo, qualquer coisinha. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Bora lá pro vídeo e vamos acompanhar aí, gente. Ó a mágica. Ó a mágica. Ó a mágica. Pessoal, eu tô passando um A3 aqui Pra deixar na altura boa Porque eu quero um social, tá pessoal? Quero o cabelo meu social Vamos deixar bem legal esse cabelo aí Passei aqui, ó O pente 3, certinho Deixei o cabelinho Praticamente na régua, meu amigo É isso aí Agora só vou finalizar Em cima na tesoura E já era, pessoal Pessoal, eu não quero abaixar muito, ó Eu quero que ele fique um pouco alto Vou tá fazendo Tá molendo ele Penteando E agora eu vou tá ajeitando ele E agora eu vou tá ajeitando ele É aqui que eu faço Pra ficar bem top Eu ergo o pente 3 aqui, ó Ligo a máquina Um pouquinho mais Uo, 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 uo Isso aqui é o cabelo socialzinho na régua pra vocês. É nóis.